Com a continuação do voto do ministro Dias Toffoli. A Procuradoria da República em Minas Gerais entrou com uma ação na Justiça questionando a cobrança de tarifa pela Caixa Econômica Federal. A ação proposta pelo Ministério Público Federal em Minas Gerais tem o objetivo de impedir a cobrança pela Caixa Econômica de uma taxa denominada Comissão de Permanência. Ela é arrecadada em todas as operações bancárias executadas por clientes em situação de inadimplência. O banco acumula tarifa com juros e multas e justifica o procedimento com base em uma resolução do Banco Central. Mas, de acordo com o MPF, a norma é inconstitucional, já que foi criado o encargo financeiro por meio de ato administrativo e não por lei complementar. Além disso, a cobrança seria abusiva. A Procuradoria ainda explica que o Superior Tribunal de Justiça editou uma súmula proibindo o recolhimento da taxa sob pena de restituição em dobro do valor cobrado indevidamente. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro